Como saber se uma terapia para estimular meu filho, para ajudar no desenvolvimento dele, uma criança que tem atrasos, uma criança que tem prejuízos por causa de autismo ou de outros transtornos, como saber se a terapia está funcionando, se está surtindo efeito, se está fazendo modificações lá dentro do cérebro da criança? Nós sabemos que quando uma criança tem atrasos ou prejuízos, é urgente que a gente faça os estímulos corretos que vão ajudar no desenvolvimento dela. Isso porque o cérebro nos primeiros anos de vida tem uma capacidade muito grande de neuroplasticidade, de fazer novas conexões, de formar novos caminhos, de mudar internamente, tanto de estrutura física quanto bioquímica. É muito importante a gente ativar circuitos, a gente deixar essa criança com mais potencial, com mais repertório para brincar, para interagir, para interpretar, para atentar, para aproveitar o que se tem de estímulos na escola e na vida. Mas como é que a gente sabe se essas terapias estão surtindo efeito? Como é que a gente sabe se esse terapeuta tem essa capacitação toda? Primeiro que a gente tem que entender que cursos que ele fez, quem ele segue, como é que a formação dele, em que lugar ele se formou, com que mentores ele se formou, para entender um pouco da qualidade dessa mão de obra, que hoje é o que mais me preocupa no Brasil. A qualidade da mão de obra é ruim e nós temos poucas pessoas para um número muito grande de crianças que precisam. Mas basicamente a gente precisa de avaliações e reavaliações de 3 a 6 meses para ter certeza se esse tratamento está dando certo. As respostas ao tratamento, elas são muito rápidas. A gente vê mudanças em pequenos comportamentos da criança toda semana e precisa acontecer isso. A gente precisa ver ela aprendendo uma coisa nova. Claro que nós não vamos ver um resultado de uma semana para outra, por exemplo, de uma criança que não brinca, começar a brincar com outras. Por quê? Para ela fazer isso, ela precisa de muitos comportamentos, muitos pré-requisitos. Mas nós vamos ver esses pré-requisitos acontecendo, esses micro comportamentos que são, que acumulados vão trazer esse brincar, essa fala, essa interação. Nós precisamos ver isso acontecendo. Isso acontece em aumento de contato visual, aumento da interpretação do que os outros estão falando, atenção no ambiente. Nós temos avaliações específicas para medir centenas de comportamentos que são inspirados para cada idade. Então, são avaliações baseadas no modelo Denver de intervenção precoce, avaliações baseadas na ciência ABBA, como o VBMEP, por exemplo. Avaliações que, lá no nosso instituto, por exemplo, nós temos a nossa própria avaliação, baseadas na ciência. Então, nós fazemos essa reavaliação. E de quanto em quanto tempo reavaliar? De três a seis meses. Por que de três a seis meses? Porque nós dependemos de quanto de intensidade de estímulos essa criança está fazendo. Se ela faz poucas vezes por semana, não adianta eu avaliar depois de três meses, porque a mudança vai ser muito pequena. A comparação precisa acontecer, inclusive em gráficos, para a gente ver quais são os comportamentos que foram adquiridos ou não. Vai depender do nível cognitivo dessa criança. Se essa criança tem mais dificuldade para aprender, eu preciso de muita intensidade e de um pouquinho mais de tempo. Então, a gente faz a cada seis meses. E também depende da idade da criança. Porque quanto mais nova ela é, mais rápido ela aprende, mais ela tem condições de mudar comportamentos. E quanto mais velha ela fica, isso vai também se identificando aos poucos. Então, esses três fatores, intensidade de tratamento, idade da criança e o nível cognitivo, determinam se a gente vai fazer a reavaliação em três, quatro, cinco ou no máximo. Não pode passar de seis meses. Porque em seis meses o cérebro da criança muda muito. Por isso que é importante também fazer a intervenção imediata. Não ficar esperando. Porque de um mês para o outro a gente consegue muitos recursos e pode mudar a rota. Pode mudar todo o prognóstico do futuro desse pequeno. Ou seja, isso vai determinar se a criança no futuro vai melhorar um pouco mais ou um pouco menos. Se você achou importante, manda esse vídeo para quem vai aproveitar. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto